Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegro-me por estar unido ao seu coração e aqui, nesse tempo bonito da Páscoa, de tantas alegrias, celebrar hoje a primeira sexta-feira deste mês de abril. O convite é aquele de Paulo, ter em nós e renovar em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tendo esses sentimentos a exemplo da amada Mãe Maria, congregados aqui ao seu redor, nossos corações se alargam e se tornam fonte de sabedoria e de amor. Amado e amada de Deus, preparando-nos para proclamar a palavra que deve nos interpelar como lâmpada para nosso caminho e luz para nossos pés, dos sermões de São Pedro Crisólogo, lembro, quando ele diz, o universo fora tão abalado e tão transtornado a sua ordem, que parecia ter voltado com a morte do Senhor às trevas originais e ao caos antigo. Então o Senhor, com a luz de sua ressurreição, trouxe de volta o dia e transformou o mundo inteiro num só corpo, para ressuscitar com ele na glória este universo, que vira tão abalado em sua paixão. Já de manhã, Jesus estava na praia, a fim de que a igreja, na qual os discípulos estavam sendo sacudidos pelas ondas do mar, recuperasse a sua estabilidade na fé. Jesus encontra seus discípulos com vigor em sua fé e desprovidos de força e coragem. Eis porque chama de filhos aquele aos quais indagou, Filhos, tendes alguma coisa para comer? Esses filhos eram Pedro, que o tinha negado, Tomé, que tinha duvidado, João, que tinha fugido. Dirige-lhes a palavra como a filhos fracos, não como a soldados muito valentes, e aqueles que não encontram ainda suficientemente amados para a luta, ele os chama como filhos para a mesa. Filhos, tende alguma coisa para comer? Chama os filhos para a mesa a fim de que sua humanidade os traga de volta a graça, o pão, a confiança, o alimento da fé. Eles não acreditariam em seu corpo ressuscitado, se não o vissem comer normalmente como homem. E ele, que alimenta toda criatura, pede para comer. É o próprio pão que come, não porque tenha fome de alimento, mas sempre tem fome de amor dos céus. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberias. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Amado e amada de Deus, o Senhor aparece aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Não como uma mágica, não para produzir algo fantástico. Ele aparece porque o Senhor se coloca na vida de cada um de nós. Como na vida de Simão Pedro, de Tomé, de Natanael da Galiléia, dos filhos de Zebedeu, dos discípulos. Na minha vida, na vida de cada um de nós. Pedro ali estava. Eram pescadores. E diz, vou pescar. Os outros disseram, vamos contigo. Saíram e trabalharam a noite inteira e nada, conseguiram pescar. De manhã, Jesus estava lá, de pé à margem, quando eles estavam para voltar. E lhes pergunta, para abrir o caminho desta proximidade de Deus conosco, tendes alguma coisa para comer? Eles não tinham pescado nada. Por terem obedecido a rede lançada, não era possível quase de puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixe, para mostrar qual é a fonte da nossa fecundidade, do nosso amor e da transformação de tudo de que precisamos. Por isso, Pedro reconhece, como somos chamados a reconhecer, é o Senhor. Pedro subiu ao barco, arrasou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. A rede não se rompeu. Para dizer exatamente que a nossa força, a nossa consistência só vem de Deus, só vem da força da presença amorosa de Cristo na vida de cada um de nós. Os discípulos nem atreviam a perguntar, sabiam que era o Senhor. E por isso, Jesus aproxima-se, toma o pão, distribui, faz a mesma coisa com os peixes, exatamente para mostrar a força da comunhão com Ele, é a fonte da força que, de fato, nos coloca inseridos sempre e fecundamente nele. Por isso, batizados em Cristo e revestido por Cristo, somos chamados a nos assemelhar com Ele, a sermos dEle presença amorosa e instrumento da força do Seu amor. Unidos à amada Mãe Maria na alegria deste tempo pascal, supliquemos a Deus a graça de sermos estas testemunhas e de sermos instrumentos deste amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos enche de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor. 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 Não só lá na serra, tu és esplendor.